O deputado Betão, para as funções do segundo secretário, vocês devem ver a ata da reunião anterior. Agora são duas horas e onze minutos, voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira. Quem abriu a reunião foi o deputado doutor Jean Freire, e agora o deputado Betão vai ler a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 78ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 14 de setembro de 2021, sob a presidência do deputado doutor Jean Freire. Às 14 horas e 10 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado João Leite, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Pimenta, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando eles são encaminhados, os projetos de leis números 2.990, 3.012, 3.098, 3.099, 3.101, 3.103, 3.105 e 3.107 a 3.113 barra 2.021. Os requerimentos números 9.074 a 9.195 barra 2.021. E os requerimentos ordinários números 1.100 barra 2.021 a 1.103 barra 2.021. Deixando de ser recebido nos termos do inciso 2 do artigo 173, Combinado com o inciso 7.k do artigo 79 do Regimento Interno, O projeto de resolução número 137 barra 2.021. São encaminhadas também ao presidente comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Educação e de Administração Pública. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Duarte Bechir, Proferem discursos os deputados Coronel Sandro, Cleitinho Azevedo, Carlos Pimenta, Charles Santos e Cristiano Silveira. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, Momento em que suscita questão de ordem o deputado Noraldino Júnior. Ato contínuo, a presidência informa o plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 9.185, 9.189, 9.190 barra 2.021, da ciência das comunicações hoje apresentadas e deferem cada um por sua vez. Os requerimentos ordinários números 1.100, 1.101, 1.102 e 1.103 barra 2.021, a seguir são submetidos à votação nominal e aprovadas cada um por sua vez, os requerimentos números 4.030 barra 2.019, 8.227, 8.295, 8.679, 8.706, 8.742 e 9.062 barra 2.021. Este na forma do substitutivo número 1. Nesse passo, o presidente vierifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Muito obrigado, deputado Betão. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifesta, dou-a por aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Obrigado, senhor presidente. Eu vou usar o meu tempo aqui primeiro para enaltecer aqui um feito do governo federal, no governo do presidente Bolsonaro, que disponibilizou um plano habitacional para os profissionais de segurança pública do Brasil e que, dentre vários beneficiários, mas o que é importante? Que beneficia uma classe que é tão sofrida, que dá a sua vida para proteger os brasileiros e que nem sempre tem esse reconhecimento. Então, a todos os guerreiros da segurança pública, policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, policiais penais, agentes sócio-educativos e todos aqueles que fazem parte da estrutura administrativa dessas corporações, relembro, esse governo está honrando a categoria. Então, um plano habitacional exclusivo para esses profissionais. E, assim, resolve-se, apresenta-se uma solução para um grave problema que esses profissionais passam com realidades diferentes em cada estado da federação. Parabéns ao governo federal. Obrigado em nome dos profissionais de segurança pública do Brasil. Segundo assunto, senhor presidente, Nós estamos aguardando a reunião com o governo do Estado de Minas Gerais para tratar da nossa recomposição salarial e do acordo que não foi cumprido, que implica ainda em mais duas parcelas de 12%. Aguardamos a secretaria de governo, na pessoa do secretário Igor Eto, que comprometeu-se a reunir-se com os deputados da segurança pública para tratar desse assunto. Não estamos pedindo privilégio, nem benefícios. Tão somente o que é justo, o que foi acordado e assinado pelo governador do Estado, pelos secretários, pelos comandos da Polícia Militar, do Bombeiro e da Polícia Civil, após sucessivas reuniões que ocorreram entre fevereiro e novembro de 2019. Nós queremos o cumprimento do acordo. E ressalta-se que a situação econômica do Estado de Minas Gerais, hoje, é muito melhor do que era no final de 2019. A expectativa é que a arrecadação supere em quase 20 bilhões, bilhões, é isso mesmo, em 20 bilhões ao que aconteceu no ano passado. Então, existe ambiente, existe condição econômica para que esse acordo seja honrado. E, para encerrar, senhor presidente, baseado nisso tudo que nós já passamos, com negociações desgastantes, exaustivas, manifestações de rua, que não só os profissionais da segurança pública fizeram e fazem, mas todos os segmentos do funcionalismo. Em decorrência disso, amparado no artigo 37, inciso 10, da Constituição do Brasil, da Constituição Federal, e também do artigo 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que repete o texto da Constituição Federal, que trata da revisão automática dos salários dos servidores anualmente em data base. Em decorrência disso, eu apresentei o projeto de lei 3.107, de 2021, que dispõe sobre a incidência automática de índices para fins de revisão geral anual da remuneração dos agentes públicos de que trata o artigo 24 da Constituição Federal. Vou ler o artigo 1º dessa nossa proposta. Fica estabelecida a incidência automática, no mês de maio de cada ano, do percentual do IPCA, apurado nos últimos 12 meses, para fins de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos militares do Estado de Minas Gerais, de que trata o artigo 24 da Constituição Estadual. Isso, senhor presidente, em sendo aprovado, não há necessidade de uma lei anual ou de qualquer lei propondo o reajuste. Basta que se aplique o índice se essa lei for aprovada. Eu acho que isso aqui é de comum acordo entre todos dessa Casa, independente da bandeira ideológica. E só para citar mais um dado, já concluindo, senhor presidente, Em 2016, o IPCA foi 6,26%. Em 2017, foi 2,95%. Em 2018, foi 3,75%. Em 2019, foi 4,31%. E, em 2020, 4,52%. Houve-se sido uma lei dessa natureza, aprovada nessa Casa, no ano de 2016, os servidores, todos, militares e os civis, teriam a sua revisão anual, sem precisar que fosse discutida uma nova legislação. Então, eu peço o apoio dos colegas, de todos os deputados, para que juntos aprovemos o projeto de lei 3.107 de minha autoria. e resolve o problema da recomposição anual dos salários dos servidores públicos, civis e militares do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Leandro Genaro. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia, você que nos acompanha aí, talvez pela internet, eu quero aqui engrossar a fileira daqueles que têm comentado acerca da proposição de lei número 24.909, contra a qual eu votei em dois turnos, fui contrário a essa proposição de lei nos dois turnos, e dizer que, assim como alguns colegas que ontem eu pude acompanhar aqui no plenário, eu também quero fazer um apelo ao governador Romeu Zema que vete essa proposição. Inclusive, eu tenho em mãos aqui um ofício que encaminhei hoje para o governador, eu queria fazer a leitura aqui. Excelentíssimo governador, cumprimentando cordialmente e na qualidade de coordenador metropolitano da Igreja do Evangelho Quadrangular em Minas Gerais, venho através deste solicitar que vossa excelência vete a proposição de lei 24.909, que vai contra os princípios morais e éticos da família tradicional no nosso Estado. com a justificativa de combater a discriminação contra a orientação sexual, identidade de gênero ou sua expressão de gênero, foi aprovado na Assembleia Legislativa de Minas o PL 2316 barra 2020, do qual votei contrariamente em dois turnos que institui a ideologia de gênero no Estado, podendo punir pessoas jurídicas que se opuserem. Essa proposta extremamente perigosa pode abrir espaço para vários absurdos, como homens frequentarem banheiros femininos sem que os proprietários dos estabelecimentos possam proibir ou inibir e ainda gerar multas de até 170 mil reais por definir regras consideradas ilegais, os responsabilizando por atos discriminatórios de seus funcionários. A população mineira, na sua maioria, espera que V. Exª vete esse projeto autoritário que priva a liberdade do cidadão, fere os princípios cristãos, coloca nossas mulheres e crianças em risco, persegue os proprietários de estabelecimento e instaura a ideologia de gênero em nosso Estado. Atenciosamente, Leandro Genaro, deputado estadual. Esse ofício estou encaminhando hoje para o governador e eu sei que, assim como eu, vários colegas estão também indignados. Muitos não entenderam o teor do projeto e votaram favoravelmente sem compreender exatamente o que estavam votando. Outros, pelo fato da pauta ter sido nos passados muito em cima, outros não tiveram nem tempo para se organizarem para estar atentos a essa votação. Então, nós estamos aqui pedindo, governador Romeu Zema, vete essa proposição de lei, mande de volta para a Assembleia Legislativa para que nós possamos, de maneira mais demorada, um olhar mais demorado, debruçado sobre esse projeto, discutir melhor e, se Deus quiser, manter o veto do governador. Essa história de ideologia de gênero, nós estamos, desde o mandato passado aqui, lutando contra isso, é uma grande covardia, principalmente contra as crianças e nós temos mais projetos tramitando na casa que tratam de ideologia de gênero. Eu já falei em outros pronunciamentos aqui, principalmente, como eu disse no mandato passado, sobre o perigo que é a ideologia de gênero nas escolas, alcançando as nossas crianças na mais tenra idade e tirando até dos pais, porque o pai tem o direito de educar a sua criança. É o pai quem tem que proteger a sua criança, o pai e a mãe. E a escola, ela tem que escolarizar a criança e não tratar de questões de gênero com crianças de 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade. Então, a nossa posição cristã, a minha posição cristã, todos aqui nessa casa sabem que eu estou deputado, mas que, antes de tudo, eu sou pastor, faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular, temos princípios cristãos, sabemos que a maioria da população tem princípios cristãos, uns católicos, outros evangélicos, mas a maioria tem princípios cristãos. E o que nós vimos nos últimos dias de cobrança na rede social para que o governador possa vetar esse projeto que, ao mesmo tempo, cobrança também em cima daqueles colegas que foram favoráveis a esse projeto. Isso mostra que a vontade popular que o anseio popular é que projetos desse tipo, projetos com esse teor, não passem nessa casa. Eu, desde sempre aqui na Assembleia, não sou de ficar usando a tribuna o tempo todo, mas também não sou e nunca fui de me calar nos momentos em que eu preciso me manifestar. E nós temos que realmente fazer o máximo de pressão para que esse projeto seja vetado e volte para a Assembleia para ser melhor discutido, melhor avaliado, melhor apreciado e assim cada deputado vai tomar aí a sua decisão. Bom, eu não pretendia mesmo usar aqui os meus 15 minutos, é isso que eu queria dizer, não é ideologia de gênero, a ideologia de gênero é um lixo, é uma praga que tem que ser combatida e nós que estamos aqui representando os cristãos não vamos nos calar diante desse tipo de projeto. Eram essas as minhas palavras, obrigado, senhor presidente. Com a palavra a deputada Rosângela Reis. quero saudar o presidente, saudar também aos nobres pares aqui dessa casa, toda a Assembleia Legislativa e também a imprensa que nos assiste nessa tarde. e, presidente, o assunto que me veio aqui discorrer nessa tribuna hoje é mediante a aprovação aqui nessa casa do projeto de lei 2316 de 2020 que foram, recebeu 34 votos a 6 votos contrários aqui nessa casa. Eu não votei nessa proposta, presidente, mas me sinto aqui no dever, na responsabilidade como aqui detentora de um mandato representando o nosso Estado de Minas Gerais em especial o nosso Vale do Aço de poder manifestar contrária a esse projeto de lei. Muitos podem perguntar, esse projeto de lei ele já foi votado aqui nessa casa, mas nós estamos aqui mobilizando junto com os deputados e solicitando ao governador do Estado que vete essa matéria na íntegra. Nós já temos já uma lei anterior e essa proposta de lei ela abre precedentes jurídicos para que possa aí qualquer pessoa que recebeu uma reclamação de uma empresa de se sentir discriminado, essa pessoa está aí jurídica, essa empresa ou instituição ou igreja sofrer penalidades, sofrer penalidades de multa, multa no valor de 3.500 até 177 mil reais. Esse é um dos absurdos que por si só ele já tem o precedente para que o governador possa votar essa legislação. E por isso nós protocolamos aqui na casa um requerimento solicitando a assinatura de todos os deputados para que o governador vete essa matéria. E nós defendemos o respeito a todos e não queremos que as famílias e as crianças sejam aí pressionadas a ter de receber informações ideológicas, cartilhas ideológicas. isso nós não admitimos, não podemos permitir a imposição dessas regras que distorçam os nossos princípios familiares, religiosos e educacionais. O projeto de lei em questão pode nos trazer esse precedente jurídico perigoso, pois a margem de julgamento é bastante subjetiva, além de colocar em risco a segurança das mulheres, meninas, crianças do nosso Estado de Minas Gerais. Essa segurança, ela cabe ao Estado e as famílias darem para as pessoas. E como foi dito aqui anteriormente, isso abre um precedente para que pessoas que venham a ser aí na fase de onde quiser ser ou trans, que respeitamos a todos os tipos de pessoas. Eu quero deixar aqui claro que o nosso mandato respeita a todas as pessoas que queiram estar com posições diferentes. Mas o que nós não admitimos é que essas pessoas venham a usar banheiros de mulheres e nem pessoas que venham usar consideradas homens que são mulheres venham a usar banheiros de homens. Isso estabelecer um banheiro único para homem e mulher isso é perigoso. Isso nós todos estamos correndo risco e principalmente as nossas crianças e os nossos jovens. Cada dia fica mais claro que nós estamos de fato em uma guerra. Porém, essa guerra não é feita com armas. Ela é feita com ideais e cada vez mais temos que nos defender da tentativa de uma imposição ideológica. O deputado Bartô está pedindo uma parte. Por gentileza, deputado. Obrigado, deputada. Obrigado, deputada. Vem aqui, porque, infelizmente, a gente viu críticas aí falando que tem gente fazendo baderna e gerando espetáculo e que não é assim que se resolve, se resolve com diálogo e tal. Então, assim, é bem constrangedor ter que ler uma coisa dessa, uma vez que a forma como a gente trabalha é muito séria, a gente entende o tão sério que é essa situação e a gente sabe muito bem como que são pessoas de representatividade trazendo a questão ao público e também ajudando a mobilizar esse público para fazer a pressão. Hoje, vemos claramente nas redes sociais uma pressão muito forte para que o Zema vete esse projeto e muito se dá para esse trabalho que é um trabalho sério, nada de baderna, nada de espetáculo, um trabalho sério. e bem como também fazemos, sim, toda a parte do diálogo, né, e aqui ele tentando levar o mérito, inclusive, que é da senhora, porque a senhora tem que reconhecer que nós defendemos o valor de meritocracia, a senhora puxou à frente ontem conversando com vários deputados, reunindo vários deputados para ir conversar com o Zema amanhã a fim de que tenha esse compromisso a respeito do veto. Então, assim, é complicado a gente ver isso e ficar calado, né, mas, enfim, sobre o projeto em si, eu quero trazer aqui à luz do que que ele se trata, porque muita gente também está passando pano, falando que não é nada demais, mas nesse projeto ele conceitualiza muito bem o que que é expressão, quer dizer, muito bem não, deixa um conceito muito vago do que que é expressão de gênero. E atenção, expressão de gênero é a manifestação social e pública da identidade de gênero, podendo ou não, podendo ou não. estar caracterizado, ter modificações corporais, comportamentos e padrões estéticos distintos e mudanças de nome. Ou seja, uma pessoa que tem a expressão de identidade, mas que não aparenta em nada, ela pode, sim, querer ser tratada igual à expressão que ela se sente. e aí quando a gente vê isso, que vários estabelecimentos têm locais próprios para homens e mulheres, atividades próprias para homens e mulheres, como que um homem que se fala, que se sente na expressão de gênero feminina, não participar desses locais? Quem que vai vir até ele e falar assim, não, peraí, você não pode participar disso daqui? e como que ele pode sentir a respeito disso? Porque a lei fala, constrangir de ordem física, psicológica ou moral, acarretará em sérias sanções, inclusive de multa de mais de 177 mil reais. Ou seja, isso é aquilo que nós estamos falando, é gerar uma ação punitiva com critérios muito amplos e subjetivos, pois a expressão de gênero mesmo nem é certa, nem é clara no mundo científico, como que as pessoas veem isso, a gente vê que é mais uma bandeira, uma bandeira da esquerda que defende muito essa questão para poder não trazer igualdade, porque igualdade a gente se refere a um indivíduo, onde todos os indivíduos têm que ser tratados com respeito, e é isso que a gente defende, mas sim uma questão mais de supremacia de um grupo específico, que gera, inclusive, ativismo judicial. Então, essa lei é séria sim, e graças à pressão feitas aqui por vários deputados, inclusive aqui eu gosto muito de falar que Bruno Engler, junto comigo, fizemos sim um barulho muito forte, agradeço inclusive até o autor da lei que entendeu a nossa emenda, que a gente já está nessa luta muito antes de sair dessa pressão toda, mas a gente fez uma emenda do projeto para poder diminuir a legitimidade de quem pode estar no polo ativo dessa ação, deixando um pouco menos arbitrário quem poderia entrar nessa discussão. Então, enfim, estamos sim fazendo um trabalho sério, estamos sim através do diálogo, porque eu já confirmei com a senhora que estarei nessa reunião também amanhã para poder buscar o veto e já estou aqui apoiando a senhora pedindo até para todos os deputados aqui que já tem requerimento no silêncio para poder ser assinado em prol do veto a ser levado amanhã nessa reunião e também, bem como, sei do meu papel como representante público, representar uma parcela da população e estar à frente dela para poder posicionar e mostrar com clareza o que está sendo passado aqui nesse Parlamento. E para isso, junto a eles, porque a mobilização vem do povo, e junto a eles fazer essa pressão que está dando resultado, aonde a gente vê inúmeros deputados, inúmeros parlamentares já modificando seu posicionamento, já colocando a favor do veto e por aí vai. Então, aqui também deixo um recado bem claro para o pessoal que está pressionando, parabéns. São vocês que estão conseguindo isso. Obrigada. Obrigada, deputado Bartô. E para a continuidade do meu discurso, depois eu vou conceder uma parte aí ao deputado Engler, gostaria de dizer que aqui é a casa do povo, é a caixa de ressonância da nossa sociedade e aqui nós não podemos aceitar uma via de mão única. Nós temos que ter um conjunto e o que grita lá fora são os nossos valores éticos, morais, religiosos, educacionais. Criar estratégias para fazer leis aqui nessa casa, de poder trabalhar a ideologia de gênero dentro das escolas, de poder imputar, pressionar as igrejas a fazer casamento de homossexuais. Isso é uma barbaridade aqui nessa casa. Eu me sinto envergonhada com uma situação dessa. Impor a ideologia de gênero. Então, nós respeitamos, isso eu estou dizendo aqui em nome das igrejas, em nome das famílias, dos pais, das crianças, respeitar as pessoas, respeitamos a todo modo. o que nós não aceitamos é de querer impetrar uma pressão em cima das famílias, em cima de nós, das pessoas, das igrejas, e de querer fazer imposições. É isso, é que nós não aceitamos. Isso em nome dos pastores, dos padres, que estão aí buscando, fazendo esse trabalho, levando o evangelho às pessoas, acreditando no valor que é maior, que é a fé, o evangelho da palavra. E eu defendo uma educação de crianças e jovens, de modo a respeitar a cada pessoa e, em particular, de diferente condição, de modo a que ninguém, devido às suas condições pessoais, possa se tornar objeto de perseguição, violência, insultos e discriminação injusta. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Deputada Rosângela, quero, de forma muito breve, parabenizar a Vossa Excelência pela postura que tomou em defesa do veto dessa matéria, tentando organizar uma reunião com o governador. Espero que o governador nos receba, receba os deputados dessa Casa que estão preocupados com essa matéria, para que ele possa vetar o que está posto e reforçar o apelo aqui que já foi feito pelo deputado Bartô, que todos os deputados aqui da Casa que estão preocupados com essa matéria possam assinar o requerimento que Vossa Excelência disponibilizou nos cilégios, pedindo que o governador vete essa matéria, uma ferramenta a mais de pressão que nós temos para usar junto ao governador, para que ele venha vetar esse projeto tão perigoso. Parabéns à Vossa Excelência. Obrigada, deputado. E quero deixar aqui o pedido ao governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Romeu Zema, Zema, vete a proposição 24.909 de 2021. Solicitamos e solicitamos uma agenda com o senhor urgentemente, os deputados da bancada cristã para que nós possamos aqui dizer ao senhor que nós não aceitamos o que passou aqui nessa Casa. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado. Bom, muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos assiste e todos aqueles trabalhadores aqui da TV Assembleia. Senhor presidente, eu apresentei um projeto de lei recentemente, projeto de lei 3081-2021, que trata de um tema de extrema importância para a nossa região ali de Juiz de Fora, mas não só para a região de Juiz de Fora, talvez ele possa repercutir para outras regiões aqui de Minas Gerais. Essa lei, ela institui a lei de proteção da bacia de contribuição da represa de Chapéu Duvas, que está localizada na Zona da Mata, é uma represa que banha as terras dos municípios de Santos Dumont, é o Banco da Câmara, Antônio Carlos, e a barragem se encontra no município de Juiz de Fora. E o objetivo é estabelecer uma legislação específica, que, importante falar, que se for aprovada, ela será inédita para Minas Gerais e para a preservação de bananciais de extrema importância para a região. Essa matéria vem de uma necessidade, ou melhor, de uma urgência de preservar uma represa situada a 50 quilômetros da nascente do rio Paraibuna, que atravessa ali Juiz de Fora, e com cerca de 12 quilômetros quadrados de espelho de água. Isso, caros colegas, equivale a um volume de 146 milhões de metros cúbicos, ou seja, ela é 11 vezes superior ao volume da represa de João Perido, que hoje ainda continua sendo a represa que abrange a maior parte do abastecimento de água no município de Juiz de Fora. Por isso, seu presidente, é importante que Minas Gerais tenha uma legislação como essa, que na prática crie iniciativas para garantir que as águas da represa, elas consigam fluir e que seu uso seja feito de forma correta. É importante aqui relatar também, seu presidente, que cerca de 48% da água consumida hoje no município de fora, vem dessa represa. E essa represa, a represa Chapéu Duvas, ela nos últimos anos tem experimentado um crescimento desordenado nas suas margens, inclusive com a construção de grandes empreendimentos. O nosso projeto de lei, será possível com esse projeto também, frear os efeitos dessa ocupação desordenada e a contaminação da represa de Chapéu Duvas. É uma forma de preservar os recursos hídricos da região. Então, para isso, será criado um sistema de gestão permanente do uso do solo, dos recursos hídricos na bacia, de modo a promover a sua recuperação e a efetiva proteção. Outro ponto fundamental, ou dois pontos fundamentais, senhor presidente, são estabelecer as condições e os instrumentos básicos para assegurar a ampliação e a produção dos recursos naturais da bacia com ações práticas de preservação, recuperação e conservação do manancial. E é importante falar também que essa proposta de lei obriga que seja desenvolvimento socioeconômico e proteção e recuperação da bacia sejam atividades compatíveis. Senhor presidente, o Brasil, e aí eu também destaco em Minas Gerais, está vivendo hoje a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Isso não é qualquer coisa. Então, uma política como a sugerida por esse projeto vai proteger os mananciais e evitar a ocupação desordenada e a falta de planejamento quanto ao uso dos recursos hídricos na zona da mar. E é importante falar também que a SPL é uma demanda construída de forma conjunta com a coordenação do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto para a Ibuna e agora, mais do que nunca, eu peço total atenção dos companheiros desta Casa para a aprovação dessa matéria. Além disso, senhor presidente, nós vamos acionar a Comissão de Constituição e Justiça para que essa matéria possa acelerar a sua tramitação nessa comissão porque, inclusive, existem empreendimentos que estão sendo vendidos, tem sido feita a propaganda em todos os veículos de comunicação de empreendimentos que, inclusive, chegam com as casas, com seus loteamentos até na beirada da represa, sem que a gente possa saber como será o escoamento do esgoto, esgoto esse que pode ir para dentro da represa de Chapéu Duvas, que abastece a população de Juiz de Fora. Então, é inconcebível uma situação desse tipo. Por isso que eu chamo a atenção de todos os deputados e deputadas sobre esse importante projeto que pode servir, inclusive, para outras bacias hidrográficas, para a recuperação e a proteção de outras bacias hidrográficas. Senhor presidente, agradeço a oportunidade aqui, muito obrigado, despeço aqui da tribuna. Muito obrigado, deputado Betão. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, pedi a assessoria aqui para manter aqui o som funcionando. Retiro a minha inscrição, presidente. Com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, deputado Dr. Jean, senhoras deputadas, senhores deputados, venha aqui a essa tribuna de maneira muito serena, como sempre trato as questões políticas dentro do funcionamento democrático da Assembleia, com o intuito de apresentar de fato o que se trata o conteúdo do PL 2316, aprovado por 34 votos a 6 nessa casa, depois de uma tramitação por aproximadamente nove meses, passando por todas as comissões, recebendo substitutivos da Comissão de Direitos Humanos, sendo objetos de emenda em plenário em primeiro turno, retornando para o segundo turno, portanto, amplamente discutido e conhecido pelos deputados e deputados. Eu já tenho alguns mandatos nessa casa, que eu gosto muito de trabalhar, de exercer minha vocação, respeito muito os colegas deputados e deputadas, valorizo muito aqui os servidores e servidoras, muito competentes, acho que é um espaço importante da democracia, e, por isso mesmo, o debate sobre esse projeto de lei traz algumas particularidades que eu confesso, presidente, nunca presenciei aqui na Assembleia. É da democracia a divergência de ideias, o posicionamento político sobre todas as questões afetas à política e às políticas públicas. Agora, eu não me lembro de uma matéria aprovada aqui na Assembleia ser objeto de tanta distorção, inverdade, não vou dizer má fé, porque eu não me sinto no direito de fazer juízo sobre nenhum deputado, deputada ou mesmo cidadão. Cada um age com a sua consciência. Mas, em respeito às pessoas que acompanham a Assembleia, em respeito aos deputados e deputadas que votaram favoravelmente a este projeto, eu vou aqui ser muito objetivo e dizer primeiro, esse projeto não estabelece a política estadual de ideologia de gênero no Estado. Depois, queria até que alguém me explicasse se algum projeto de lei, como poderia estabelecer alguma política ideológica no Estado, por legislação. Eu já vi por revolução, deputado Betão, por projeto de lei, confesso que nunca vi, depois tem até uma certa curiosidade. Esse projeto de lei atualiza uma legislação existente de 2002 do então governador Itamar Franco, que foi aperfeiçoada em 2004, que estabelece estabelece imposição à pessoa jurídica, imposição de sanção à pessoa jurídica, por ato discriminatório praticado em virtude da orientação sexual das pessoas. É disso que o projeto trata. É simples assim. É uma atualização da legislação. Atualização em que sentido? conceitual, terminológica, aperfeiçoa estabelecendo quem pode fazer a denúncia do ato discriminatório. A questão tão dita aí da multa, espero que seja por desconhecimento, a legislação atual prevê a correção do valor que está na lei anterior, correção pelo INPC. Eu coloco essa correção pela UFENG, que é uma unidade fiscal de referência do Estado. Garante a representação de um representante de entidade civil do segmento LGBTQI+, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e reitera a criação, autorização para a criação de um centro de referência voltado para a defesa do direito à liberdade de orientação sexual. É isso que é a lei. Eu não mexo, é isso que está me deixando assim, perplexo. A lei, no artigo segundo, a lei que está em vigor, deputado Betão, estabelece o que é discriminação com a ação e atentado contra o direito da pessoa. Constrangimento de ordem física, psicológica ou moral, proibição de ingresso ou permanência em logradouro público, preterição ou tratamento diferenciado em logradouro público, estabelecimento público, coibição da manifestação de afeto em logradouro público, estabelecimento público, impedimento, preterição ou tratamento diferenciado em relação que envolva aquisição, locação, arrendamento ou empréstimo de imóvel ou imóvel, demissão, punição, impedimento de acesso, preterição ou tratamento diferenciado em relação que envolva o acesso ao emprego e exercício da atividade profissional. É isso. Alguém é contra isso aqui? Alguém defende a discriminação nesse sentido? Eu quero saber porque é fácil falar que o fulano vai entrar no banheiro de ciclano, vai distribuir cartilha em escola onde está nesse projeto de lei que nós votamos distribuição de cartilha em escola, obrigação de matrimônio gay em templo religioso. Onde está? Isso é inverdade, isso é falta de ética. Pensar diferente faz parte da democracia. colocar a população contra deputados e deputadas. Eu não estou falando deste deputado católico, hétero, branco, atleticano, mas que tem a obrigação de combater o racismo, de combater a discriminação, independente se eu vou ganhar ou perder voto. Porque eu estou eleito aqui não é para ganhar voto, é para defender direito civilizatório. Eu aceito a discordância, quem me conhece sabe disso. Agora, fazer debate em cima de mentira, as pessoas te ligando, mas por que você apresentou um projeto que estabelece a ideologia de gênero no Estado? Ouvi aqui agora, obrigar templo religioso a fazer casamento, onde está isso? Eu quero que me mostrem aqui, aí eu faço o debate. Deputados que votaram a favor, não precisam voltar atrás por causa de fake news. Podem voltar pelas convicções, faz parte. Eu mesmo já aprovei projeto e mudei de opinião no veto. Agora, eu quero ver o governador. vai ser a primeira vez, e aqui eu quero ver como que vai ser tratado até na comissão especial, caso o governador vete. Motivo do veto, fake news venceu a verdade, vai ter desgaste político, tem prejuízo eleitoral para todo mundo ano que vem, então eu vou vetar. Para a Assembleia ficar à vontade, manter o veto, e cada um faz a demagogia que melhor lhe convém. Uma parte do deputado Betão e depois a deputada Andréia. Obrigado, deputado Andréia Quintão. É muito rápido a minha parte, mas só para saber se eu entender melhor as palavras de V. Exª, quer dizer que este projeto, ele existe desde 2002. Exato, a lei existe. No governo Itamar Franco. Sim. E foi atualizado em 2004, se não me engano, no governo de Aécio Neves. Sim. E depois ele passou por todos os governos da Aécio Neves, governo do... Anastasia, Alberto, Pimentel. Pimentel. E, pelo que eu estou entendendo aqui, que os deputados e deputadas quis se colocar ao contrário, na verdade, ninguém sabia disso, porque, pelo que eu entendi, eles estão acusando desse projeto ser um novo projeto, que está sendo apresentado aqui por V. Exª. Então, no meu entendimento, mais uma vez, estão tentando prevalecer as fake news sobre as discussões que existem na Assembleia e no mundo político brasileiro, que tão mal faz a toda a sociedade. então, veja bem, aqueles que estão nos assistindo, o projeto já existe há quase 20 anos, há quase 20 anos. O deputado André Quintão fez uma atualização monetária e está sendo acusado de apresentar o projeto aqui sobre questão de ideologia de gênero, que, aliás, isso não existe. Isso é uma invenção, é um fake news também, que plantam, se utilizam da boa-fé das pessoas e plantam sobre as pessoas, assim como fizeram na campanha passada com a relação à questão do kit gay, a mamadeira de não sei o que, e vai para lá fora. Então, deputado, parabenizo o senhor pela atualização desse projeto, que é importante que as pessoas saibam, é um projeto que existe há 20 anos. Obrigado, senhor. Obrigado, com prazer, deputado Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente, boa tarde à casa, obrigada, deputado, pela parte. Quero que, já registrar, que quero parabenizar vossa excelência pelo projeto. É extremamente importante que essa casa avance em debates, que passa pelo direito à subjetividade. Infelizmente, deputado Andréa Quintão, eu quero me ater ao mérito do projeto, nós sabemos que o Brasil é o quinto país que mais mata travestis transexuais. A discriminação, ela serve para apagar as pessoas e apagar literalmente, fisicamente, as mortes, são mortes extremamente violentas e a discriminação precisa ser combatida com ações estatais. Então, é extremamente importante que o Estado se mova para isso e se o debate ficar concentrado em banheiros, equipamentos públicos, fácil de ser resolvido isso, fácil de mudar estruturas. E eu deixo aqui, inclusive, um desafio para essa casa. A deputada Duda Salabete, do mesmo partido do deputado Pimenta, Carlos Pimenta, do PDT, pode a qualquer momento estar aqui nessa casa. É uma vereadora mais bem votada em Belo Horizonte. teve mais votos que muitos deputados aqui dessa casa. Elas virão e essa casa também terá que se adaptar para garantir que tenha dignidade toda e qualquer pessoa. E conte comigo para que a gente avance com as pautas subjetivas e que matam, invisibilizam e a invisibilidade também é uma forma de matar. Conte com a gente e deixo um recado aqui. se o governador Zema vetar esse projeto, é mais uma caneta do Zema para derramar sangue no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado André. E Vossa Excelência toca numa questão fundamental. À medida que a sociedade avança, as estruturas se adaptam às novas mentalidades. Sinceramente, e eu vou reiterar aqui que eu respeito as opiniões, respeito, posso discordar, faço o debate. Agora, eu gostaria de fazer o debate em cima do que de fato trata o projeto. Eu acho que essa é a grande questão que eu queria deixar aqui para a reflexão dos deputados. Eu recebi perguntas que absolutamente fogem ao escopo do projeto. Há uma pressão de opinião pública. Por isso que eu queria aqui fazer esse esclarecimento, principalmente para aqueles deputados que votaram favoravelmente. É como se houvesse um constrangimento público, atrasado. O deputado Betão lembrou. Foi assim com o kit gay, com aquela mamadeira que a gente não pode nem falar aqui de quê, que nós perdemos uma eleição presidencial com fake news. Então, termino, deputado doutor Jean. Será que a Assembleia e o governador vão se curvar a uma pressão de disputa ideológica? A pressão em cima de disputa ideológica é normal, é natural da democracia, mas em cima de um conteúdo falso. Vamos discutir, de fato, o conteúdo que está no projeto, mas não interpretar o projeto e criar figuras para discriminar o próprio projeto. O deputado Bruno Engels está com muita pressa ali do... Nem chegou, nem chegou, nem chegou a um minuto, mas com prazer, deputado Bruno Engels. Tenho o maior prazer em ouvi-lo, como sempre tive. Obrigado, deputado André Quintão. com a palavra o deputado Coronel Sandro. Com a palavra o deputado Coronel Sandro. Na sua ausência, deputado Busco. Com a palavra, deputado Busco. Liga a câmara, estou indo, presidente. Presidente? Sim, estamos me ouvindo, deputado. Estamos me ouvindo. Ah, sim. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas de Estado e deputadas. Presidente, eu gostaria aqui também de fazer uma saudação a todos que nos acompanham através da TV Assembleia e venho a ter a tribuna, presidente, no dia de hoje para tratar de um assunto de que nós estamos trabalhando já desde o mês de junho, que é com relação à BR 452. Uma importante BR do Alpro Naíba, do Triângulo Mineiro, que liga Araxá, a Uberaba. Esta BR que é muito utilizada tanto para os usuários de veículos leves como também de veículos pesados, porque ali aquela região é um corredor da produção do Alpro Naíba, do Triângulo Mineiro, de Goiás. E essa rodovia, ela é uma rodovia de responsabilidade do DENIT. E, por ser de responsabilidade do DENIT, é uma rodovia de responsabilidade do governo federal. Faço isso, esse esclarecimento, porque, muitas das vezes, tanto os usuários como as pessoas às vezes confundem com relação o que é de competência, o que é de responsabilidade do governo do Estado, o que é de responsabilidade e competência do governo federal. Então, ou seja, as MGs, as rodovias estaduais, elas são de responsabilidade do governo do Estado através do BR, que é um órgão ligado ao governo do Estado. E, no caso das rodovias federais, com raríssimas exceções, são de responsabilidade do DENIT. E esta rodovia 452, repito, que liga Araxá ao Uberlândia, é uma rodovia de responsabilidade do DENIT. E, presidente, colegas deputadas, deputadas, desde o mês de junho, a gente vem mantendo aí um contato permanentemente com o DENIT, sobretudo com a superintendência aqui do estadual, e até então nós não obtivemos êxito com relação à recuperação em caráter emergencial dessa rodovia. existe um trecho principalmente entre Araxá e a cidade de Perdizes que tem se tornado um palco constante e permanente de acidentes, de prejuízos incalculáveis para os seus usuários, tanto de veículos leves, tanto também quanto de caminhões, carretas, que utilizam essa BR diariamente. é muito comum e é muito lamentável, presidente, a gente passar por essa rodovia e verificar as margens dessa rodovia, veículos e mais veículos, com pneus estourados, com suspensão danificadas e deparar também com acidentes. e por mais que a gente tenha procurado uma solução junto ao órgão, lamentavelmente ainda não tivemos essa resposta, essa ação que pudesse, no mínimo, no mínimo, fazer um serviço de tapa-buraco provisório, provisório, para poder garantir a trafegabilidade nessa rodovia. infelizmente isso não tem acontecido. E digo mais, presidente, colegas deputados e deputadas, nós temos um empresário que tem ali as margens dessa rodovia, uma grande empresa, e esse empresário se colocou à disposição para poder contratar às suas custas uma empresa para realizar esse serviço de tapa-buracos. E, para isso, ele apresentou ao DENIT um manifesto oficializando essa intenção, esse desejo, essa vontade de poder fazer esse serviço de tapa-buraco até para atender os seus funcionários que, na grande maioria, utilizam essa rodovia diariamente e estão tendo prejuízos enormes e correndo risco de vida. E, depois de mais de 15, 20 dias, houve um manifesto por parte do DENIT que não, que esse empresário, por mais que ele se proponha a fazer essa recuperação por conta própria, ele não poderá fazer, não poderá contratar uma empresa para realizar esse serviço. em virtude de uma série de questões que foram colocadas na justificativa do DENIT. Até aí, tudo bem, já que o DENIT não tem essa possibilidade, não admite, não abre mão dessa possibilidade de um apoio da iniciativa privada, então, cabe o DENIT levar uma solução. E, somente hoje, nós tivemos uma resposta, isso foi em junho, no mês de junho, então, olha a distância que estamos de quando fizemos aí o primeiro pleito, olha a quantidade de acidentes e de prejuízos que ocorreram e aconteceram nessa rodovia. E hoje, finalmente, eu recebi aqui por parte do superintendente regional, doutor Vinícius, lá da cidade de Uberlândia, a informação que agora sim o edital foi lançado. Foi lançado no dia de ontem pelo DENIT, com a previsão de data para apresentação das propostas até o dia 28, 9 de 2021. para que as empresas interessadas em fazer a recuperação e a manutenção da rodovia 452 possam apresentar as propostas. Então, no próximo dia 28, 9 de 2021. E nós, presidente, nós sabemos que, em que pese o edital ter sido lançado, o prazo estabelecido para apresentação de propostas, isso pode ocorrer uma série de outros fatores que podem ainda protelar ainda mais essa questão da contratação dessa empresa. Espero que não aconteça, mas a gente sabe que isso, quando da apresentação da proposta, quando da definição do ganhador da proposta, pode ocorrer ainda algum manifesto contrário de algum concorrente, protelar ainda mais esse processo. Espero e torço para que isso ocorre, porque nós não podemos mais ficar assistindo tudo isso que a gente está assistindo acontecer ali na região do Alto Paranaíba e do Triângulo Paranaíba. Mas eu queria, presidente, fazer essa colocação, levar essa notícia principalmente ao Triângulo Mineiro, ao Paranaíba, aos usuários, empresários que utilizam essa rodovia diariamente, rodovia, repito, a BR-452, de que agora finalmente, depois de muita cobrança, depois de muita existência, de muitos acidentes, de muitos prejuízos incalculáveis e que com certeza não serão assumidos pelo órgão, foi lançado então o edital. Então fica essa notícia aí para todos e nós continuaremos acompanhando de perto junto ao DENIT, mesmo não sendo uma atribuição de deputado estadual, mas como nós somos da região e defendemos a região, é claro que nós não iríamos e jamais iremos por usar os braços com relação à situação dessa, mas vamos continuarmos acompanhando essa situação para que se Deus quiser esse edital agora lançado possa de vez contratar essa empresa e logo, logo termos essa empresa fazendo um serviço emergencial, fazendo um serviço da forma que precisa ser feito para que realmente a BR-452 principalmente no trecho entre Araxá e Uberlândia possa oferecer mais segurança e garantir a traga sensibilidade aos usuários desta rodovia. Então, essas nossas colocações e acredito e espero no final do mês estar trazendo aí o desfecho deste edital da contratação desta empresa. É isso que eu tinha presente, muito obrigado. Obrigado, deputado Boço. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos deputados aqui presentes, a todos que acompanham as atividades da nossa Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu subo à tribuna para fazer a discussão do teor da proposição de lei 24.909 que está na mesa do governador e deve ser vetada pelo governador porque institui sim a ideologia de gênero no estado de Minas Gerais. Foi falado aqui questão de fake news, que a fake news não pode vencer a verdade, que nós estamos tentando pressionar o governador com mentiras. Eu vou ler o que está escrito no texto da lei. Artigo 1º. O Poder Executivo imporá no limite de sua competência sanção a pessoa jurídica que, por ato de seu proprietário, dirigente, preposto ou empregado, no efetivo exercício da sua atividade profissional, discrimine ou coage a pessoa ou atente contra seus direitos em razão de sua orientação sexual, sua identidade de gênero ou sua expressão de gênero. Parágrafo único. Para os fins do disposto nessa lei, entende-se por identidade de gênero, a percepção individual e interna de cada pessoa em relação ao seu gênero, podendo ou não corresponder ao seu sexo biológico ou ao sexo que lhe foi atribuído no nascimento e não se limitando às categorias masculino e feminino. Expressão de gênero, a manifestação social e pública de identidade de gênero, podendo ou não incluir, dentre outros, modificações corporais, comportamentos, padrões estéticos distintivos de mudança de nome. É um conceito extremamente subjetivo, extremamente abstrato e que abre, sim, brecha para colocar em risco as mulheres e meninas de Minas Gerais, porque a expressão de gênero aqui colocada pode ou não incluir modificação corporal, comportamental de padrão estético ou mudança de nome. Ou seja, não é preciso nada disso para uma pessoa dizer que a sua expressão de gênero é de gênero feminino. Então, essa lei prevê, sim, que um homem com as características físicas de homem, comportamentais de homem, nome de homem, que se declarar que a sua expressão de gênero é o gênero feminino e foi impedido de acessar espaços destinados exclusivamente às mulheres, como saunas, banheiros, vestiários, o estabelecimento pode ser multado em até R$ 177 mil. Ora, mas essa lei já existia desde 2002. Não tem ninguém aqui querendo revogar a lei de 2002, mas não. Só que a lei de 2002 não falava nem de identidade de gênero, nem de expressão de gênero. Falava única e exclusivamente de orientação sexual. É diferente do que nós estamos tratando aqui. Para além disso, as multas para ser IPJs podem ocorrer nessa questão dos banheiros, sim. Isso não é fake news, é o que está escrito na lei. Acabei de ler o que está escrito na lei. Foi dito aqui nessa tribuna, foi lido o que pode ser entendido como discriminação, ocupação, impedimento de frequentar espaços públicos. Então, o banheiro público feminino, ele fica aberto para os homens que se dizem identificados com gênero feminino, que a sua expressão de gênero é expressão de gênero feminino. E volto a dizer aqui nessa tribuna, a preocupação não é só com as pessoas que sofrem de disforia de gênero. Muitas pessoas mau caráter podem dizer que se sentem mulheres para fazer uso dessa lei, porque sabem que se forem impedidos de adentrar espaços femininos, o estabelecimento pode ser multado em até 177 mil reais. Para além disso, igrejas, escolas são pessoas jurídicas. Então, você pode pegar uma escola como, por exemplo, o Colégio Batista Getsemane, que fez ali uma fala de que homem é homem, mulher é mulher e Deus não erra. Com base nessa lei, se isso virar lei, o colégio pode ser multado em até 177 mil reais. Onde é que está a fake news? Eu li aqui o texto da lei. O texto é perigosíssimo e introduz a questão de identidade de gênero, expressão de gênero. É sim instituir a ideologia de gênero no Estado de Minas Gerais e expõe a risco as mulheres e meninas de Minas Gerais. Porque se o estabelecimento não puder impedir um homem de entrar no banheiro, na sauna do vestiário feminino, as mulheres e as meninas estarão sim em risco. Nós vamos ver um acréscimo de assédio, de importunação sexual, de estupro por irresponsabilidade nossa e por irresponsabilidade do governador se ele sancionar essa matéria. O governador tem a obrigação moral para com o povo mineiro de vetar essa aberração que aprovamos na Assembleia e eu tenho certeza absoluta que o veto do governador será mantido nessa casa. Você dá uma parte ao deputado Bartô. Deputado Bruno Engler, como foi questionado aqui, falando até a questão de fake news que a gente poderia estar passando, eu faço questão também de colocar meu ponto de vista aqui novamente, pois a lei determina que expressão de gênero é a manifestação social e pública da identidade de gênero, podendo ou não, e aqui eu gosto de frisar muito, podendo ou não, incluir, dentre outros, modificações corporais, comportamentos e padrões estéticos. Então, ou seja, a expressão de gênero é como a pessoa se sente e não como ela se parece. E na lei ainda fala, é proibido constrangir moralmente, psicologicamente e fisicamente essas pessoas. E a gente sabe que tem inúmeros estabelecimentos que tem regras próprias para locais, atividades e até mesmo promoções para determinados cada sexo. Por exemplo, um campeonato feminino e masculino, um banheiro feminino e masculino, uma atividade onde que tenha ser feita através de homem ou mulher. como que você vira para uma pessoa sem constrangi-la, falando assim, não, eu sei que você se sente mulher, mas você não pode entrar nesse espaço que é especificamente para mulher. Isso é um constrangimento? Isso cai nessa lei? É isso que nós estamos discutindo aqui? Porque quando fica muito amplo e o caráter punitivo, talvez, talvez não, porque eu gosto, eu tenho uma consideração muito especial pela autor da lei e sei que ele tem a boa fé de querer fazer a coisa que ele entende melhor, para buscar respeito a essas pessoas que realmente sofrem preconceitos, mas o que acontece é que a gente vê muito ativismo judicial, a gente vê muita militância mal-intencionada que tem nos dois lados, inclusive, faz parte da população. E aí, essa militância se utiliza exatamente dessas brechas, dessas lacunas, para poder realmente comprometer o bom andamento no dia a dia. Então, quando fala-se que o homem vai poder entrar ou não vai poder entrar no banheiro, é isso. Aquele que tem expressão de gênero feminina, ele não precisa estar caracterizado. Então, isso já demonstra que um homem como eu, assim, de barba, vestido como homem, pode se sentir mulher e querer fazer parte do ambiente de algum estabelecimento que seja próprio apenas para mulheres. e quando se coloca isso aberto dessa forma, o entendimento realmente é muito nosso, é muito claro para nós. Então, assim, faz parte e isso mostra o tão perigoso que é essa lei, porque aqui mesmo nesse parlamento, onde tem pessoas que são representantes de inúmeras outras pessoas, não chegaram ao consenso disso. Então, como que vai ser no judiciário? Qual o juiz que vai ser mais pró contra essa causa ou mais contra essa causa? Como que nós vamos deixar isso tão aberto para eles? E quem vai pagar o pato por isso, a gente já sabe que é a população. Então, por isso, estou aqui corroborando suas palavras. Isso aí. Exatamente, deputado Bartô. É muito importante pontuar essa questão que foi colocada na lei. Ah, não tem nada a ver com ideologia de gênero. Como não? Cria princípio de identidade, expressão de gênero que antes não existiam no ordenamento jurídico mineiro e esse ou não é importantíssimo, quer dizer, não é necessário nenhuma modificação corporal, comportamental, de padrão estético ou mudança de nome para um homem se dizer da expressão de gênero feminino e, portanto, requerer frequentar os espaços femininos. E quando a gente fala aqui a questão das igrejas, é importante lembrar que igrejas são pessoas jurídicas. O deputado Carlos Henrique até me ligou para falar sobre esse tema. Aí é claro que a gente vai ter uma disputa judicial entre a liberdade de culto religioso e essa lei estadual e qualquer jurista que se preze vai dizer que a liberdade de culto religioso prevalece porque é um preceito constitucional, mas como a vossa excelência bem colocou, a gente tem um judiciário militante, as igrejas terão que se defender se eventualmente alguém disser que se sente constrangido. Uma outra aberração jurídica da proposição é que ele amplia o polo ativo de uma ação dessa de danos, não só a vítima, mas também entidades podem acionar contra as pessoas jurídicas para que essas pessoas jurídicas sejam multadas. Então pode ser o caso de acontecer algo com uma pessoa, a pessoa não se sentir discriminada, mas aí vem uma entidade dizer não, essa instituição discriminou sim, ela tem que ser multada em até 177 mil reais, eu nunca vi isso um terceiro que vai acionar pela vítima numa coisa que não é de matéria penal. Isso é algo absurdo, isso é algo sem precedente no ordenamento jurídico brasileiro. É um projeto muito perigoso e é por isso que os colegas estão ficando cada vez mais alertas sobre o que foi aprovado aqui e a gente está vendo um movimento para que o governador vete essa proposição e eu tenho certeza que o governador vetando o veto será mantido nesta casa, que nós não queremos ser os responsáveis por expor milhões de mulheres e meninas de Minas Gerais a risco. Nós não queremos abrir o jornal daqui a um mês, dois meses, um ano e ver que um homem entrou no banheiro no vestiário feminino e estuprou alguém e ele se valeu dessa lei para entrar no banheiro porque quando o funcionário veio barrá-lo ele disse a minha expressão de gênero é feminina, se você me barrar o estabelecimento vai ser multado em até 177 mil reais, eu não quero esse peso nas minhas costas e eu tenho certeza que a maioria dessa casa não quer, então o governador se ele tiver um pingo de responsabilidade, de honra, ele veta essa matéria e a gente mantém o veto aqui nessa casa sem sombra de dúvidas. É muito perigoso o que está sendo proposto aqui, o governador na época da campanha ele fez questão de falar que era contra ideologia de gênero para conquistar o voto do povo conservador seja coerente governador com aquilo que você falou conosco em 2018 para ganhar o nosso voto. Vente essa proposição e aqui na Assembleia nós vamos fazer o nosso trabalho para manter o veto. Muito obrigado senhor presidente. Eu abro a mão da minha fala ainda tem dois minutos deputado Cristiano se quiser fazer os dois minutos deputado Cristiano Silveira não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicações do deputado André Quintão líder do bloco democracia e luta indicando a deputada Ana Paula Esqueira para membro efetiva da comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à constituição número oito dois mil e dezenove na vaga do deputado doutor Jean Freire uma vez que este foi eleito membro da mesa da Assembleia para o BN 2021-2022 indicando a deputada Anismar Prado para membro suplente da referida comissão na vaga da deputada Marília Campos ciente designo as comissões comunicações as comunicações permanentes comunicam as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de agropecuária reunião estroginária de 14 de novembro de 2021 comissão de defesa do consumidor reunião extraordinária de 15 de novembro de 2021 ciente publica senhores deputados e deputadas entraremos em processo de votação de requerimentos votação do requerimento número sete mil seiscentos cinquenta e oito de 2021 do deputado Elismar Prado a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silés em votação substitutivo número um se acompanha direto do plenário da Assembleia Legislativa a votação do requerimento do deputado Elismar Prado em que ele pede que seja encaminhado ao governador do estado e ao secretário de estado de planejamento e gestão pedido de informações sobre o reajuste da tabela de coparticipação do IPSENG dos servidores públicos especificando-se quais as razões para esse aumento em plena pandemia e sem que ocorresse a regularização dos pagamentos dos servidores bem como sobre quais investimentos foram feitos no atendimento vamos acompanhar o resultado da votação votaram sim seis parlamentares não houve voto não não houve voto registro voto deputado Bruno Hen deputado Charles Santos deputado Gustavo e deputado Rosângela votaram sim dez parlamentares não houve voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento número oito mil e trinta e oito dois mil e vinte e um da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número um que apresenta a assembleia a presidência vai submeter a matéria de votação pelo processo nominal por meio da plataforma silés por gentileza senhores deputados e deputadas acessem a plataforma silés em votação substitutiva número um em votação neste momento está sendo votado aqui no plenário da assembleia o requerimento da comissão de segurança pública em que requer em que a comissão requer que seja encaminhada aos integrantes do comitê de orçamentos e finanças o COFIN pedido de informações para apresentação de cronograma de pagamento dos quinhentos e oitenta e dois milhões de reais referente às férias prêmio dos servidores públicos que se encontram em atraso considerando-se que até maio deste ano o orçamento teve um acréscimo de seis bilhões e quatrocentos milhões de reais se comparado ao mesmo período do ano passado vamos acompanhar o resultado da votação votaram sim dez parlamentares registro o voto sim da deputada Rosângela Reis onze registro o voto deputado Charles Santos deputado Gustavo Santana está aprovado o requerimento votação do requerimento número oito mil e quarenta e sete dois mil e vinte e um da comissão de administração pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento este requerimento é da comissão de administração pública a comissão requer que seja encaminhada ao secretário de estado de planejamento e gestão pedido de informações sobre os atrasos no pagamento de férias prêmio para os servidores públicos estaduais de Minas Gerais por meio das quais se esclareça quantos servidores estão sem receber as férias prêmio no âmbito do estado se desde que ocorreram os primeiros atrasos no pagamento alguma categoria recebeu as férias prêmio enquanto outras ficaram sem receber qual o montante total o estado precisaria gastar para regularizar o pagamento desse direito aos servidores vamos acompanhar o resultado votaram sim 11 parlamentares não no voto branco está aprovado o requerimento votação requerimento 8.148 de 2021 da comissão de administração pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 em votação neste requerimento a comissão de administração pública requer que seja encaminhado aos secretários de estado de cultura e de planejamento e gestão pedido de informações sobre o patrimônio pertencente ao departamento estadual de telecomunicações de minas gerais o DETEL hoje em processo de transferência por força de lei para a fundação TV Minas cultural e educativa no que diz respeito a sua guarda manutenção responsabilidades e oportunidades decorrentes dos mais de 8 mil bens patrimoniados entre eles as mais de 45 torres de transmissões em todo o estado que hoje suportam a transmissão de radiodifusão e telefonia vamos ao resultado da votação votaram sim 10 parlamentares novo voto não novo voto em branco está aprovado existe o voto deputado Charles Santos 11 parlamentares portanto votaram sim está aprovado substitutivo número 1 votação do requerimento 8.189 de 2021 da comissão de fiscalização financeira a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação você acompanha neste momento a votação do requerimento 8.189 de 2021 da comissão de fiscalização financeira o pedido é para que seja encaminhado ao secretário de estado de fazenda pedido de informações sobre o plano de recuperação fiscal a ser apresentado à secretaria do tesouro nacional como etapa para o cumprimento de eventual adesão ao regime de recuperação fiscal vamos acompanhar daqui a pouquinho o resultado da votação deste requerimento votaram sim 12 parlamentares não houve voto não no voto em branco está aprovado existe o voto deputado Charles Santos 13 parlamentares votaram sim está aprovado o requerimento votação do requerimento 8.759 de 2021 da comissão de saúde a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação neste requerimento a comissão de saúde requer que sejam encaminhados ao secretário de estado de saúde pedido de informações sobre os critérios de distribuição de vacinas contra a covid-19 para o município de Capitólio e sobre se houve envio de menor quantidade de doses que as definidas para esse município vamos ver agora daqui a pouco o resultado da votação do requerimento votaram sim 14 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento no 8.784 2021 da comissão extraordinária de turismo e gastronomia a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação em votação neste momento o requerimento da comissão extraordinária de turismo e gastronomia a comissão pede que seja encaminhado ao diretor presidente do banco de desenvolvimento de minas gerais pedido de informações sobre o fundo de assistência ao turismo o FASTUR gerido por essa instituição especificando-se seus últimos históricos de movimentação de recursos incluindo suas fontes de arrecadação e despesas vamos conferir o resultado da votação do requerimento votaram sim 15 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento 8.901 2021 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação este é o último requerimento da pauta de hoje é o requerimento da comissão de segurança pública em que a comissão que pede que seja encaminhado ao secretário de estado de fazenda pedido de informações sobre a receita atual do estado bem como a previsão de arrecadação até o final do presente exercício financeiro considerando receitas ordinárias e extras como a receita do ICMS sobre combustíveis e a receita advinda da venda da folha de pagamento além da economia gerada desde a reforma previdenciária vamos acompanhar o resultado da votação deste requerimento votaram sim 12 parlamentares não houve voto não no voto em branco está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 16 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para a reunião especial também de amanhã às 20 horas destinado a homenagear a associação das defensoras dos defensores públicos de Minas Gerais a DEP-MG pelos 40 anos de sua fundação levanta-se a reunião você acompanhou o direto